Vamos receber com muito carinho o Vanille Ville. Ah, que toca assim nos desfecho. Foi curtindo uma balada Que a gente se esmarrou Me olhou, não teve jeito Coração acelerou Nunca senti nada igual Foi paixão a queimar roupa E quando eu dei por mim A gente já estava assim Grudadinho boca a boca Eita, beijo bom Fiquei marcado, lambuzado de batom Beijo gostoso, molhado Apaixonado por ela Fui laçado, hoje eu sou seu peão Eita, beijo bom Fiquei marcado, lambuzado de batom Beijo gostoso, molhado Apaixonado por ela Fui laçado, hoje eu sou seu peão Aqui só toca sucesso Tudo culpa do destino E hoje a gente está assim Eu doidinho por você E você é doida por mim Basta a gente se tocar Pra acender a nossa chama É uma louca tentação Uma fogueira de paixão Que só se apaga na cama Eita, beijo bom Fiquei marcado, lambuzado de batom Beijo gostoso, molhado Apaixonado por ela Fui laçado, hoje eu sou seu peão Eita, beijo bom Fiquei marcado, lambuzado de batom Beijo gostoso, molhado Apaixonado por ela Fui laçado, hoje eu sou seu peão Eita, beijo bom Fiquei marcado, lambuzado de batom Beijo gostoso, molhado Apaixonado por ela Fui laçado, hoje eu sou seu peão Eita, beijo bom Fiquei marcado, lambuzado de batom Beijo gostoso, molhado Apaixonado por ela Não fui lançado Hoje eu sou o seu peão Eita, beijo gostoso Aqui só toca sucesso Pra ficar comigo Você vem encontro Tantas condições Que eu mude meu jeito Corto meu cabelo E minhas paixões Que eu largo de tudo Vivo meu mundo em torno de você Que vai me ensinar Como se cortar Até pra comer Em nada te agrada A botina que eu calço Também te incomoda Falar das minhas roupas Vivo em criticando Quer me pôr na moda E o meu português É meio limitado Quantas vezes diz Pra eu ficar calado Sei que tem vergonha Na frente de amigos Desse bicho do mato E curte só de trans Eles também sou fã Contigo eu aprendi Em nada te reprimo Pra te ver feliz Eu gosto do que gosto Eu busco o teu sorriso Mas querer me mudar Se eu nasci na roça É quase impossível Se for desse jeito Pra ficar comigo Tá tudo acabado Eu tô indo embora Sucesso Sucesso Sempre sucesso Em nada te agrada A botina que eu calço A botina que eu calço Também te incomoda Falar das minhas roupas Vivo em criticando Quer me pôr na moda Que o meu português E o meu português É meio limitado Quantas vezes diz Pra eu ficar calado Sei que tem vergonha Na frente de amigos Desse bicho do mato E curte só de trans Eles também sou fã Contigo eu aprendi Em nada te reprimo Pra te ver feliz Eu gosto do que gosta Eu busco o teu sorriso Mas querer me mudar Se eu nasci na roça É quase impossível Se for desse jeito Pra ficar comigo Tá tudo acabado Eu tô indo embora Mas querer me mudar Se eu nasci na roça É quase impossível Se for desse jeito Pra ficar comigo Tá tudo acabado Eu tô indo embora Sucesso Vanille Ville Muito bom essa música Obrigado, Cidinha Bom demais Nossa, linda demais É bem interior mesmo Bem cheiro do mato mesmo É, nossa Dá uma vontade De mudar pra lá Não dá Nossa senhora Dá uma vontade De ir embora mesmo Dá mesmo E fala um pouquinho Desse trabalho pra gente Então, esse trabalho Agora a gente tá divulgando Um novo trabalho, né Que é o Bicho do Mato Já estive aqui no seu programa Da outras vezes Eu já cantei O Lambuzado de Batom E hoje eu tô trazendo aí Mais um lançamento aí Que chama Bicho do Mato Essa música Muito bom Muito bonita Eu queria que você deixasse O telefone de contato Pra show Tá bom Bom, o telefone de contato É 011 9-765-567-20 011-9-765-567-20 E também É só falar com o nosso empresário Edson também Ligar pra ele Sim Vai levar o Vanille Ville E banda É só você conferir aqui Nos nossos caracteres Você também trouxe presente De Natal Trouxe Um presentinho aqui Vamos ver se esse público Tá animado Vamos ver Qual é o lado Que tá mal animado Vamos ver já Pera aí Deixa eu ouvir esse lado Vocês estão fraquinhos demais É mesmo Vamos ver o outro Vamos ver esse lado Gente Será que empatou? Vamos ver o meio agora É Eu acho que o meio ganhou Será? É Não? Hã? Não foi o meio não? Hã? Foi aqui Foi aqui Será? Ou foi aqui Acho que foi o meio Foi o meio Foi o meio Ah, então foi lá Eu posso ir lá Cidinho, levar? Pode, pode Cadê o nosso câmera? Acompanha ele pra entregar Eu vou escolher aqui Uma pessoa Um presente A gente pra nós A pessoa bem alegre Bem alegre Tá bom Olha aí Pronto Bonito Que legal Vanille Obrigada 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 Tchau Obrigado.